Fala família MPP, eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova B de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil 2023. É um prazer estar aqui em mais uma correção com vocês e gostaria de agradecer e parabenizar a todos os nossos alunos que fizeram essa prova, a maioria, a gente já está tendo um retorno aqui através das nossas redes sociais, mensagens e grupos do WhatsApp, mandaram muito bem na prova, a galera que fez o intensivão premonição, a galera que comprou o nosso curso, a galera arrebentou, realmente a prova veio de um padrão, Cisgrã Rio e o treinamento leva a excelência. Então parabéns aí aos alunos e a galera que não teve um bom resultado, é entender né cara, que estudar, fazer concurso é uma, vamos dizer assim né, eu sempre falo isso para os alunos, faz parte né, a derrota né, encontrei agora a palavra certa aqui né, a derrota né, ela faz parte né, do processo, ela faz parte né, do processo que você né, vai percorrer aí até chegar no seu, no seu objetivo né, sua jornada né, tá dentro da jornada ali, a derrota. O passado não tem como a gente mudar, agora é daqui para frente e esse ano é um ano de oportunidades né, são vários concursos e estamos aqui para ajudá-los, beleza? Então vamos lá, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão, simbora, questãozinha né, primeira questãozinha aí da prova B tá, da prova B do concurso do Banco do Brasil. Então vamos lá, sublinhar para interpretar, método 250 deles, começando aqui o pagode, vamos interpretar a questão, um produto é vendido à vista por 1655 ou em três parcelas mensais iguais, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. A taxa de juros compostos aplicada mensalmente com o prazo, com a compra prazo, foi de 10%, quanto deverá custar em reais cada parcela? Então, questãozinha clássica, né, questãozinha de juros compostos sobre equivalência de capitais. É uma questãozinha sobre equivalência de capitais. Pô, como é que você sabe que a questão é sobre equivalência de capitais? Pela característica, sempre que ele falar em valor à vista e falar em prestações, equivalência de capitais, beleza? Valor à vista, prestações, equivalência de capitais. E nessa questão, ele tá querendo saber o valor à vista ou o valor de cada parcela? Pô, Marcão, o valor de cada parcela. Legal, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver, técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Aí eu vou usar aqui uma relação. Valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Então, toda questão de equivalência de capitais, você tem que usar essa relação aqui. Valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Só que essa igualdade aqui, você só pode fazer essa igualdade quando todo mundo, todos os capitais, todos os valores, estiverem numa mesma data. Como assim? Vamos lá, Marcão. Manda ver aí. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui a linha do tempo, pra você entender a questão. Então, o que ele tá falando aqui pra gente? Valor à vista, R$ 1.655. R$ 1.655, aí ele vai pagar parcelado. Ele vai fazer, ele vai pagar uma no ato, primeira parcela no ato, um mês após ele vai pagar mais uma, e um mês após ele vai pagar outra. Então, esse é o cenário. Mas eu só posso aplicar essa igualdade, essa equivalência, essa equivalência numa mesma data. Então, eu preciso escolher uma data na minha linha do tempo, pra resolver isso aí. Convém escolher sempre a última data, tá? Pode ser qualquer uma. Mas o bizu, o néctar supremo, é escolher a última data. Nesse caso aqui, seria a data 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar todos os valores pra data 2. Eu tenho que atualizar esses capitais. Porque R$ 1.655 é na data 0. Só que eu não tô na data 0. O dinheiro, ele aumenta ou ele diminui com o tempo. Então, como eu tô na data 2, eu tenho que atualizar esse dinheiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar R$ 1.655 e vou multiplicar pelo fator. Qual é o fator da taxa de 10%? 1,1. Então, vai ficar R$ 1.655 vezes R$ 1,1, que é o fator de correção, elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque eu tô atualizando dois períodos. Eu tô indo do zero pro 2. Então, fazendo aqui essa continha de padaria, isso daqui vai dar R$ 2.0255. Agora, eu vou atualizar as parcelas. A primeira parcela é essa daqui. P. Essa é a primeira parcela. Só que P é na data 0. E eu tô aonde? Na data 2. Então, eu tenho que atualizar. Pra atualizar, eu tenho que multiplicar pelo fator. Então, vai ficar P vezes 1,1 ao quadrado. Só que 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, vai ficar 1,21 P. A próxima parcela, ela também tem um valor igual a P. Só que ela tá na data 1. Só que agora eu vou da data 1 pra data 2. Então, eu vou atualizar um período. Então, vai ficar P vezes 1,1 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque é um período. Então, vai ficar 1,1 vezes P. E a outra parcela, ela já tá na data 2. Então, eu não preciso fazer nada. Ela já tá atualizada. Agora sim. Todo mundo atualizado. Tá todo mundo na mesma data. Eu posso fazer a equivalência. Eu posso fazer aqui a igualdade. Valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Então, vamos lá. Vou somar aqui os pagamentos. Vai ficar 1,21 P mais 1,1 P mais P, porque já tá atualizado, né? Mais P. Isso é igual, agora sim. Isso é igual a 2.002,55. Sambar e Love, tudo lindo. Somando aqui essa galera, isso daí vai dar 3,31 P. Isso é igual a 2.002,55. P vai ser igual a 2.002,55 dividido por 3,31. Tem que estar em dia com a matemática básica. Eu não vou ensinar ninguém a fazer continha, não, hein? Isso aí vai dar, ó, 605. Olhando ali as opções, gabarito letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Zero trauma? Então, é isso, família. Matamos aqui a primeira questão. Vamos lá. Próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles, ó. Qual é a jogada? Vamos lá. Um empréstimo de R$ 24.000,00 deverá ser pago pelo sistema SAC em seis parcelas mensais. Se o valor da quarta parcela foi de R$ 4.240,00, a taxa de juros mensal do empréstimo é de... Pô, só daí, né? Fizemos várias questões dessas no nosso curso. Vamos lá. É uma questãozinha sobre tabela SAC. Ficou muito claro que é sobre tabela SAC. E nessa questão sobre tabela SAC, ele quer saber a taxa mensal de juros desse empréstimo. Já interpretei. Agora, resolver. Técnica R. Qual é o bizu para resolver essa questão? Aí eu vou ter que usar aqui a receitinha de bolo. Existe uma receitinha de bolo para resolver isso daqui. Então, vamos lá. Qual é o primeiro ingrediente aqui da minha receita? Quando falamos em tabela SAC. O cara principal aqui é a amortização. O mais importante aqui é a amortização. Mas antes de eu calcular a amortização, eu vou criar aqui a tabela. Para você tirar uma onda. Vou até criar aqui a tabela para você entender. Para melhor elucidar aqui a questão, eu vou criar aqui a tabelinha. 0, 1, 2, 3, 4. Aí vamos lá. Saldo devedor 24 mil. E ele me deu aqui a quarta prestação. 4.240. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a amortização. Como é que eu encontro a amortização? A amortização é só você pegar o valor da dívida, que no caso ali é 24 mil, e dividir pelo número de parcelas, que no caso é 6. 24 mil dividido por 6 vai dar 4 mil. Como na tabela sai que as amortizações são constantes, então eu já sei que ele amortizou 4 mil em cada período. Aí vai ficar muito fácil. Aí vamos lá. Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. juros é saldo devedor vezes a taxa. Só que aqui tem como encontrar os juros pagos na quarta prestação. Por quê? Prestação é juros mais a amortização. Então eu posso dizer também que os juros é a prestação menos a amortização. Então eu já sei que ele pagou aqui de juros R$240. Então esse valor aqui, que eu encontrei, vai facilitar a minha vida. Por quê? Através dele eu vou encontrar a taxa de juros cobrada. Por quê? Vamos lá. Eu vou abater aqui o saldo. Quem é o saldo devedor? Saldo devedor. Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então 24 mil menos 4 mil vai dar 20 mil. Beleza. Saldo devedor atual é o anterior menos a amortização. Então eu vou abater aqui. 20 mil menos 4 vai dar 16. Agora o que interessa para mim é esse daqui. É esse saldo aqui de 12 mil. Por quê? Porque esses R$240 foi encontrado em cima desse valor aqui. Ele foi calculado em cima desse valor aqui. Juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, jogando aqui na fórmula, juros é saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, jogando aqui na fórmula eu consigo encontrar. Deixa até eu sair daqui. Juros, R$240,00, é igual ao saldo devedor, no caso ali R$12.000, vezes, 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 vezes a taxa. Seria 1 sobre 100, né? Facão no zero, ó. Poupou, poupou, tudo lindo. Ó, zero trauma. Sem gritaria. Vai dar 120. E vai ser igual a 240, dividido por 120, que vai dar 2. 2 o quê? 2 por cento. Então, gabarito, letra C, marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, tranquilaça. Passamos para a próxima questão. Não chora não, hein, bebê? Vem aqui com o pai. Vamos lá. Método dos 50, sem gritaria, hein? Vamos lá. Um cliente de um banco tem uma dívida sobre a qual incidem mensalmente juros compostos de 10%. Para reduzir os custos financeiros, ele busca um empréstimo que lhe permita substituir a dívida por outra mais barata. O banco ofereceu a esse cliente o empréstimo a uma taxa mensal aproximadamente equivalente a 100% ao ano no sistema de juros compostos. Considerando os dados apresentados, a diferença entre a antiga taxa mensal e a nova taxa mensal é de aproximadamente... Então, é uma questãozinha sobre o estudo das taxas. E para resolver, sem romantizar a parada, tem que saber a forma. Caixa d'água na cabeça, tem que saber a forma. Pô, tio Marcos, eu estudei lá no tio Zezé, ele só falava de juros simples e juros compostos. Eu achava que o mundo era bonito, só que o mundo é feio. Você não estudou aqui no matemática para passar, aí ficou sofrendo, né? Não sabe os bizus. Então, para resolver isso aqui, tem um bizu. Qual é a formulazinha? Ó, a formulazinha é a formulazinha do Izão. Ó, Izão é igual a F elevado a T menos 1. Então, eu tenho que descobrir, para matar esse problema, eu tenho que descobrir a taxa mensal equivalente a essa taxa de 100%. Só que 100% é a mesma coisa que 1, né? 100% é a mesma coisa que 1. Você não usa a forma centesimal. 100% é a mesma coisa que 1. 100 sobre 100 é 1. Então, na hora de jogar aqui na fórmula, Izão é 100%. Só que 100% é igual a quanto? É a mesma coisa que 1. Então, vai ficar 1 é igual a F elevado a 12, né? Porque o ano tem 12 meses, menos 1. Então, jogando para o outro lado, vai ficar F elevado a 12 é igual a 2. Aí, você vai chegar aqui nessa situação e vai abrir o berreiro. Meu Deus! O que eu faço aqui? Porque você está nervoso, você está ouvindo vozes, você está nas trevas, você está ali, perdidão no baile. Mas, Marcos, eu estou ouvindo vozes do cara da banca, que quer tirar a tua vaga, tá ligado? Só que aí, qual é o bizu? Cabeça de gelo. Ó, ele te dá aqui, ó, a taxa e o fator. Então, qual é o fator que mais se aproxima de 2? Que você está olhando aqui, ó. É 2,01. Então, com certeza, a taxa mensal em questão só pode ser a taxa mensal de 6%. Legal? A taxa em questão aqui só pode ser a taxa de 6%. Só que aí ele quer saber o quê? A diferença entre a taxa antiga e a taxa nova. A taxa antiga era de quanto? De 10. Então, 10 menos 6 vai dar quanto? 4. San Barilo. Vamos lá. Uma conta de energia elétrica? Não chora não, hein, bebê? Estou vendo aí lágrimas nos olhos, hein? Ó, no valor de R$4,500, tem vencimento para dia 10 de 1 de 2023. Cliente pagou a conta somente dia 20 de 1. No boleto referente a essa conta, estão as seguintes orientações sobre juros e multas. O pagamento após vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor da conta e mais juros de mora de R$4,50 por dia. Após 30 dias, procurar a loja da concessionária mais próxima para pagamento. Considerando as informações, o valor pago pela conta em 20 de 1 de 2023 em reais é de... Então, vamos lá. Essa questãozinha aí é uma questãozinha de juros simples. Como é que você sabe que a questão é de juros simples? Porque os juros são constantes, ó. Mas juros de mora R$4,50 por dia. Então, os juros são constantes, beleza? Então, é uma questãozinha de juros simples. Só que para resolver essa questão de juros simples, eu não vou usar nem a fórmula. Vou até botar aqui. Eu vou usar o bom senso. Eu vou usar o bom senso. Nem precisa. Por quê? Ele já está me dando os juros que o cara vai pagar. E o tempo que ficou rolando a dívida. Então, é uma conta direta. É usar ali o bom senso. É operações matemáticas básicas, ó. Vamos lá. Qual é o valor que esse cara vai pagar? Acompanha aqui o raciocínio. Para encontrar esse valor, primeiro eu vou calcular os juros que ele pagou. Ó. Ele paga R$4,50 por dia. Ele ficou... O vencimento era no dia 10. Ele pagou no dia 20. Então, ele ficou devendo 10 dias. Então, quanto ele pagou de juros? Vou perguntar até para a minha namorada aqui, para a minha esposa, hein. Olha só, ela está aqui do meu lado. Ela está até tremendo, mas ela sabe. Ó. Vou te perguntar aqui, ó. Ficou devendo R$4,50 por dia. Ó. R$4,50 por dia. Pô. Ficou devendo R$4,50 todo dia. Durante 10 dias, quanto o cara vai pagar de juros? Ó. R$4,50. Em 10 dias. Quanto é que ele vai pagar de juros? É só multiplicar, cara. Pô, ela está igual vocês, cara. Ó. Que decepção. R$4,50 vezes R$10. Vai dar R$45, pô. Aí, me decepcionou. Pô, vai dormir hoje lá no sofá, cara. R$4,50 vezes R$10, ó. Aí, ó. Me decepcionou, cara. Vai dar R$45. Ainda fez assim pra mim, ó. Um. Fiz assim, ó. Um. Que isso, cara. Então, R$4,50 vezes R$10 vai dar R$45. Olha aí, ó. A multa. Ó. Multa. É de 2%. 2% sob o valor da conta. Então, 2% de R$4,500. Olha que legal. Como é que eu faço essa quantia aqui de padaria? Corta dois zeros, ó. Puc, puc. E multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes R$45 vai dar R$90. Então, ele pagou de juros R$45 e pagou R$90 de multa. Agora sim, qual é o valor total pago pelo cliente? Vai ser R$4,500 mais R$45 mais R$90. Pô, já aconteceu muito isso comigo. Época de marré-marré. Mas faz parte. A vida é assim. Vamos lá. R$4,500 mais R$90 mais R$45. Bingo. R$4.635. Gabarito. Letra A. Gabarito, letra A. Marca o V da vitória e se embora. Vamos lá. Próxima questão na tela, ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Uma empresa comprou um caminhão que será pago do seguinte modo. Uma entrada de R$100 mil realizada no ato da compra e mais um financiamento do valor restante em 120 prestações mensais iguais a R$2.000,00 no sistema PRAISE. Começando em janeiro de 2013 e terminando em dezembro de 2022. Considerando que a taxa de juros cobrada é de 1% ao mês sobre o saldo devedor do mês anterior e que no financiamento não haverá resíduos. Nessas condições, o preço do caminhão em reais na data da compra estará na seguinte faixa de preços. Então, é uma questão sobre tabela PRAISE. Tabela PRAISE. E para resolver essa questão de tabela PRAISE, tem que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula. Que fórmula, Marcão? Vamos lá. Preço do caminhão é igual à entrada, que é R$100 mil, mais P vezes o ANI. O que é o ANI? É o fator do valor atual. Que fórmula, Mandrake, é essa? Vamos lá. É 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Essa é a fórmula que o aluno teria que saber. Aí, vamos lá. Não chora não, hein, bebê? Vai ficar R$100 mil mais R$2 mil vezes... Aí, vamos lá. R$1,01 elevado a R$120 menos 1 sobre R$1,01 elevado a R$120 vezes 1%, que é R$0,01. Só que aí o aluno não pode ficar desesperado. Ó, 1,120... 1,01 elevado a R$1,01 elevado a R$120 é R$3,3. Então, ó, são boas. Já está aqui a parada. Então, fazendo ali a continha, vai ficar R$100 mil mais R$2 mil vezes R$3,3 menos 1 vai dar R$2,3 dividido por R$3,3 vezes R$0,01. Aí, eu vou mandar aqui uma parada. Um Thundercat ou além do alcance. R$2,3 dividido por R$0,01 isso daí vai dar R$2,3,0 R$2,3,0 isso dividido por R$3,3 R$2,3 R$2,3 dividido por R$3,3 vai dar R$69,69 que é aproximadamente R$70,00 aí fechou R$100 mil mais R$2 mil vezes R$70,00 vai dar R$140,00 R$100 mil mais R$140,00 vai dar R$240,00 então esse é o preço do caminhão que vai estar entre R$200,00 e R$250,00 gabarito letra D D de deu certo Marcão eu passei no BB então família se você quer ter deixa eu até voltar para cá os mesmos resultados que os nossos alunos você quer mesmo detonar aí com a banca Assis Granrio não perca tempo matricule-se no nosso curso como eu falei passado não tem como a gente mudar agora é daqui para frente então antecipe seus estudos porque ainda está com preço antigo tá e se você tem o sonho de trabalhar na área bancária esse curso vai te levar para um outro nível olha o que nós oferecemos nesse curso você vai levar um curso de matemática básica para você aprender a fazer essas continhas um curso completo de matemática raciocínio lógico e suporte tirar dúvida do aluno abaixo de cada aula você tem um suporte você não está sozinho e mais uma série de bônus olha um curso de matemática financeira curso de probabilidade estatística cronograma de estudos em nove semanas você seguindo o cronograma você fecha mais um ebook de matemática e raciocínio lógico mais um CTP que é um centro de treinamento de provas mais seis meses de acesso e um bônus surpresa que é um curso de exercícios da banca Cisgra Rio legal tudo isso né se você somar ali todos os valores seu curso sairia por mais de dois mil reais mas hoje você está levando tudo isso por apenas doze de trinta e setenta e dois então corre lá faz a sua matrícula e vem estudar com quem entende e com quem aprova legal nosso telefone de contato é esse aqui 021 9702 99443 falar com o Júnior legal você quer estudar quer se capacitar e ir para o próximo concurso vem estudar com quem sabe com quem aprova legal insista persista e não desista matemática aqui para passar tamo junto abraço vamos nós